Por onde você anda, meu amor? Quero te mostrar um som E sonhei o quanto te esperava Volta logo, meu amor Quero sussurrar em seu ouvido Sentir seu arrepio, te beijar e depois Vamos sair por aí, sem sair do lugar Nos destruir e se entregar Sentir a energia no ar, no ar Teu corpo me inspira, me vira Teu corpo me inspira, ele me vira e me seduz O brilho da tua alma enche o meu ser de luz Alimenta minha mente com a sua inteligência Que o carinho, que o respeito e o compromisso é consequência Quero ver quem vai ver, nossa vibe vai falar Que não somos um pro outro e quem que nós não vai rolar Quero você e mim, quero nós dois em Deus Ver o pôr do sol do porto com teu corpo junto ao meu Quero sombra, água fresca, só pra complementar A bob no alto-falante e a reunião com o já Relaxa e vem comigo, pois é tudo o que eu preciso Faz carinho, arroz, afeto, o resto é relativo Adoro o teu charme que te deixa irresistível A melhor parte do strip É quando eu vejo teu sorriso Vamos sair por aí, sem sair do lugar Os dois virem se entregar Sentir a energia no ar, no ar Teu corpo me inspira, ele vira e faz me virar Vamos sair por aí, sem sair do lugar Nos dois virem se entregar Sentir a energia no ar, no ar Teu corpo me inspira, ele vira Vamos sair por aí, sem sair do lugar Nos dois virem se entregar Sentir a energia no ar, no ar Teu corpo me inspira, ele vira Satisfação total, meu compadre João Tamo junto, prazer Tchau